rapaziada do canal mais um vídeo na vida de quebra já se inscreve aí deixa o like comenta compartilha fortalece nós lá daquele jeito eu já tô com meu mano aqui o Thiagão satisfação tá ligado a satisfação é toda nossa né esse é o pai gosta do jeito que o pai gosta tem que fazer né mano conta um pouco da sua história se apresenta para rapaziada Tiago Bordão do rap da Banda infinito sonoro é nós estamos juntos aí primeiramente aí agradecer vocês aí né tá ligado porque é difícil ter trabalho comunitário na quebrada entendeu é um bagulho que eu gosto muito tá ligado é mexer com a quebrada mexer com os nossos primeiramente tá ligado os talentos da quebrada e levantar a quebrada primeiramente trabalho comunitário que eu sempre trabalho sempre sempre então é louvável isso pra mim e satisfação toda minha tá ligado porra para mim você nem imagina para nós mano você é louco tá ligado porra prazer mano querendo ou não tipo nós que é mais velho essa molecada que tá aí hoje em dia nessa caminhada tanto de rap para música mano nós é querendo ou não inspiração para o mercado é um exemplo de trazer um você mano que veio aqui por nós você é louco mano porque o moleque tipo vai ser um bagulho totalmente diferente né mano da vivência deles tá ligado porque vocês estão levando fogo também tá ligado aonde você mexe com a comunidade tá levando fogo então é um trabalho que eu costumo fazer tá ligado é mexer com o rap de raiz que eu é reap para mim mano é família família é educação é uma criança que tem que tá com o pai ensinando tira o celular da mão ali solta pipa ele brinca de bolinha peão é coisa de raiz que eu gosto da menina principalmente ela tá aprendendo cozinhar tem uma criação uma coisa que eu sou o mundo eu sou do e bombou hoje né é é virado então quando você vê uma coisa assim é louvado uma coisa que eu sou acostumado hoje é louvado porque eu sou criado assim né uma boa educação é boa ainda mas como o mundo já tá virado né verdade é é difícil que leve fogo uma raiz né não se vende por causa de uma moeda ou outra eu sou cobrado por causa disso daí quando já me cobrava o cara que abriu seu evento já cantou com você tá de carrão tá de motão você tá de saltinha só com sua casinha eu falo cara você não sabe o que é um rap nacional entendeu você não sabe o que é pessoa que o pessoal que não se vence tá ligado mano o bagulho é diferente o bagulho é raiz né mano não adianta é que nem as palavras que não encaixam hoje em dia sim que os cara falar é muito de beat falar muito é o que eles falam a levada deles é flow isso aí eu falei depois de 30 anos eu descobri que era isso que nem tá ligado no hotel esses bagulhos que não existe mano o bagulho é raizão tá ligado uma educação mesmo no geral o rap é isso daí não só a música engloba o rap é educação no geral tá ligado uma cultura do rap é uma cultura mano rap é complicado mano é uma vivência de verdade mesmo tá ligado Deus abençoa gente eu só peço que tem força nos básicos nós queremos trabalhar tá ligado é conquistar o mesmo tá ligado os caras não entendem o cara fala pô Thiago mas fulano que fez isso e isso tá montado fala mano mas o que eu tenho de satisfação pra mim o cara chega pra mim e fala assim Thiago você tem que ver meu filho e minha filha num caso isolado aí eu falo mas por que ele não acredita que ele é amigo do pai eu falo mas me chama lá galera eu vou aparecer no parazinho ali dando a chovete aí você vê a menininha vem do colo seu assim chorando você desabora tá ligado isso é uma satisfação que os caras não vai entender nunca ele não vai entender o que é isso daí você tá ligado isso aí que nem eu falei pra ele antes de você chegar aqui nos bastidores eu tava mostrando o seu som pra ele tá ligado eu falo mano é raiz você tá ligado com orgulho porque eu hoje atualmente eu ouço as músicas que tá nas mídias e tal mas eu cresci ouvindo um rap raiz tá ligado eu tenho mano orgulho de falar eu falo com a boca cheia tá ligado mano eu eu cresci ouvindo qualidade qualidade e não tinha tecnologia que tem hoje em dia mas falar pra você não tem igual não tem igual mano não tem o que fazer mano você dá um pinhão ouvindo um rap raiz cruzão vou colocar um trilha sonora do gueto dar o terremissima só a forma das letras ser escrita só a forma das letras ser escrita é o conteúdo no geral mano o outro que os caras cobra eu quero ouvir um som de rap novo mas eu entendo o que os caras falam eu não fico no mundo nem nada porque assim eu respeito pra caramba todos os estilos de música o cara chega eu tenho um contato pra gravar e o dono não me apontado você vai gravar nesse canto porque eu respeito um moleque de favela que quer subir que crescer eu não gosto do que ele canta mas eu respeito essa parte de ver a periferia subir você tá ligado não precisa abraçar o que ele canta você tá ligado mas eu eu gosto do 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 moleque determinado você tá ligado de ver a favela vencer vencer aí mas eu entendo também o outro lado que o pai de família me cobra o meu cara fala 200 palavras por segundo mas eu não entendo a mensagem que ele passa na 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 música tiago só eu falo pô mano aí sabe o que você faz vai lá se ligou ouve o edu aritadeu ouve o que você só adora ouve o que você quiser com o alvo a inflação né sistema negro e continua nessa risca mano você não curte o desejo mas também não critica os moleques que os moleques guerreiros você tá ligado mas aqui o pai de família ele tá procurando que não tem mais hoje é uma mensagem ele quer ouvir uma mensagem ele quer ouvir um som que faça uma visão para o filho dele e isso isso é interessante também a visão do 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 mais velho agora eu não sou apaixonado o cara fala assim por 200 palavras por segundo aí por causa da mensagem para não entende ele não está passando nada na verdade então eu não tô passando o ritmo só que cê não mano, eu só tem uma música que eu ouço em particular a do Dr. MC's Tic Tac pra quem não ouviu tem pior nome mano, quem não ouviu esse som recomenda, deixa até o link lá porque tipo além de ter um ritmo tem tipo uma mensagem do que que se encaixa com nós tá ligado mano que se encaixa é toda uma história por trás de uma música tipo de 5 minutos não é só tá lá, joguei e já era eu sou só cantor de rap hoje por causa de uma banda feminina que foi a visão de rua foi a Ginadi a Lauren que tinha iniciado no rap, mas já tinha já a Ginadi, a Lauren e a Leda Giza tinha a Morelicella, o Vasco eram dois trabalhos antes depois de vir não é bem antes também que fizeram aquele Marca da Adolescência Marca da Adolescência e essa mulher trabalhava com ela isso foi um bagulho que entrou na minha cabeça eu tinha 12, 13 anos de idade então se mirei de tal forma que eu só canto por causa dessa mulher nesse assunto aí como é que foi a época de moleque cara, quando eu tinha 10, 11 anos eu via era tecnoidência e eu tinha as carmessas os caras colocavam os palanques bem alto e o DJ pra riscar lá em cima e tinha gigabu na época que era bem de cima e cantava aquele som chega perto de mim mano, eu me apaixonei aí eu falei pô, mano e eu passava por um porque eu sou meu filho mais solteiro tudo e eu sei que passou umas dificuldades mas eu não me enri ele colocou os dois filhos mais no braço e foi bom criou teve enchente teve enchente em casa mano e descia caralho descia tudo na valeta com aquela chuva de barro e ela não foi orpada não tinha a população de esgoto não tinha nada mas eu vou curar pra cozinhar e eu vou passar aí ainda foi pra aluguel na ortolândia perto do Xangai que eu descobri que eu quebrava mais padre de onde aí na época era o Xangai era uma rua só e não pegou porque fez o esgoto que era brasilite madeirite e brasilite tinha uns curado no outro se ela vai deixada ia montar as porras aí a gente não esclava no guelo e nunca faltou nada nunca faltou nada aí eu falei pô eu tenho que cantar o mep aí eu fui escrevendo dos 12 aos 15 e até os 18 anos eu fui compondo aí e os caras que cantavam com o moeda na vila lá ia lá em São Paulo pegava uma basinha de CD lá uma basinha de rap na loja do Lomens lá na galerinha do rock e era a base de rap e os caras encaixavam a letra na base e ali já eu pegava a base e ele compor em cima só que eu tinha a música feita e a música feita não encaixava na base comprada entendeu a visão aí eu falei cara e agora os caras cantando não é nada eu falei o Babi o Babi que é produtor musical aí ele chegou lá ele é meu parceiro e o Babi é nós como irmãos ele põe voz nas minhas músicas ele faz back vocal pra mim tanto que ele gosta que ele canta na banda fora de produção você tá ligado aí ele canta comigo e só música não encaixa em base comprada porque você já tem melodia e sentimento próprio elevada você vai ter que criar uma base em cima da sua voz aí coloquei um refrão melodia e foi criando os toques em cima da música e foi produzir né produzir onde que você assobia a base você levanta a letra você canta a letra numa capela você levanta a base isso é música né porque o cara grava assim ele cata uma base comprada ele encaixou pra fora porque ele não tá querendo dizer nada ali qual o sentimento que ele tá transbatero na letra tá ligado o bagulho é louco a música tem que dar o sentimento tem que mexer a música de toda forma aí ele falava assim faz back vocal pra mim não era back ele faz tenor agudo grava a voz de mulher que porra é né caramba eu só quero minha música os caras que eu falo os caras não sabem o que é cantar mesmo assim o cara baixa uma base lá ó graças a Deus tem DJ aí que ele posta a base pros caras pra idoso gravar em cima lá o cara tem sentimento ele grava porque não tem condição de produzir no estúdio muitos não tem muitos tem acomodismo né de acomodismo porque a ver o cara tem um vício tem uma coisa ou outra se ele cortar um pouquinho ali ele vai fazer um corre melhor pra ele você tá ligado porque é melhor você produzir em cima da sua voz que ela não foge tá ligado pode ir ficar perfeita ali né mano só mas aí eu faço meu tenor meu grave meus agudos meus beck pra mim né nas minhas músicas a minha levada própria meu trabalho que eu gosto é a minha levada brutal vai isso você foi aprendendo sozinho tenor boy então isso aí até hoje eu tô aprendendo que a música é que nem uma conta né mexer com o número é infinito você tá ligado é infinito você não tem alguma coisa a mais pra você aprender sem tipo de tenor sem tipo de agudo é o que vai caber na música então ele já me orienta você vai fazer desse estilo aqui um grave desse tipo encaixando sempre na melodia correta pode crer mano atualmente você tá com quantos anos? 33 no rap em quanto tempo 18 anos desde os 15 que eu componho e 15 anos que eu canto caralho ele quer caminhar 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 ele é internacional quem transpuniu isso daí é um orgulho que eu tenho assim os caras que nem hoje eu fui cobrado de várias maneiras de várias maneiras os caras não entendem o que é o sentimento pela música pela quebrada pelo vizinho você começa por um vizinho você ajuda um vizinho entendeu? mas não fazer por pôr a forte tá ligado? que nem o cara que que nem eu vejo eu boto no youtube o cara pegar o moto a cadeira e coloca pra gravar o cara tá com o pneu furado lá ele arruma o pneu do cara 300 reais pro cara levar a moto do cara na oficina e banca a moto que teria do cara mas pôr a forte que nem eu escutei pra uma senhora aí e bota muita fé nessa senhora recomendada sempre pra fazer casa de artista tá ligado? e eu trabalhava com ela ela falou Thiago eu fui trabalhar já que o cara já não quis falar então eu vou falar quem é teve um jogo do Paulista aqui outro São Paulo e ela foi fazer uma faxina na casa do cara pra ter uma casa aqui aí ela foi muito destratável na casa de outros caras mas mesmo assim recomendada né e ela fez a comida só que ela manda comida estranho aí ela fez muita comida aí ele falou posso ir sentar na mesa isso aí não é lá pra ser louvado hoje é porque não dá do demônio mesmo meu irmão tá ligado meu irmão me roubou ela passou um barulho que eu vivi normal normal ela sentou na mesa comia com os filhos dele lá tudo aí ele falou assim ó agora esse restante da comida aí que ela fez muita comida né você fecha um armitex pra nós aí aí fecharam umas armitex ele colocou uma máscara no rosto pegou uma Kombi bem velha parou lá no centro e começou a se virar um armitex então aí o cara fez e não quis mostrar o rosto sem flecha e ia aparecer pro mundo todo que esse cara é pesado e ia falar pô o cara humilde ele não tá parando de humildade e ele o cara é humilde não é um roto não sei o que tá ligado pode crer o cara é uma pessoa simples de verdade entendeu isso daí é louvar é difícil você fazer caridade fazer alguma coisa fazer alguma coisa pra pessoa vizinha ou a foto você tá sabendo você tem que fazer as coisas de coração tá ligado então nesse assunto eu já testemunhei algumas caminhadas conheci outros mano que citou você vou até falar o nome do Paulo Hélio pra quem não conhece lá da Varza o tio vulgo tiozão mora no meu coração também me ensinou demais ele englobava essa caminhada de trabalho social e tal é isso aí ele falou que você ajudou muito ele mano conta um pouco disso daí pra nós então numa época uns 10 anos atrás ou mais até aí tinha o lixão lixão tava querendo explodir a Varza a Varza a Varza a gente vai vir aí aquilo lá era uma bomba rebote até o Boeiro subia assim um metro um metro e meio com fogo assim tiraram um barulho menos 80 quilos na rua de Boeiro casa do lado aí morreu o Naldo o Negão aí ele se revoltou o Negão fechou esse tempo aí fizemos uma passeada com umas 200 pessoas lá na América é meio unido tinha a associação do bairro pra melhoria do bairro e organizada pelo Paulo então eu já gostava desbarato a gente já passa uma visão no rep e tudo foi esse cara aí eu vou puxar pra nós aí ela já fez uma união e nós foi fazendo isso daí uma passeada e protesto ela fechou o lixão ela fechou o lixão e conseguiu um asfalto outra faixa onde o prefeito chegou lá e falou que ele que tirou o lixão e não seguiu as faltas e foi nós então é o povo que consegue as coisas quando tem é só ter a coragem de soltar alguém tem que tomar a frente e ir pra cima aí o cara conquistou eu mano então eu comecei a trabalhar com ele coloquei ele no meu rap também mas pelo trabalho que ele fez ele fez o merecimento dele então eu agradeço ele até hoje por causa dessas caminhadas então eu tomei coragem quando eu vinha eu voltava de serviço o ônibus ele vinha passava no terminal no terminal pilares ele vinha como motoruca ele passava dentro do colônia e não pegava ninguém ele tava lotado e os caras batendo e fiz carro fazendo uma pampera nos meus destinos e os caras é terrível nos caras aí eu falei não, mas foi o seguinte eu vou fazer uma baixa assinada aqui e vocês assinam aqui os maiores que brigavam não assinavam aí eu peguei umas duzentas no Américo Calar e inventei mais umas duzentas tá ligado aí eu falei não, esse carro assinado aqui vai funcionar aí eu levei lá fiz umas cópias aí eu não tinha autenticação eu fiz ensino da raça com uma folha de caderno aí a dona da empresa que eu trabalhava na metalúrgica ela falou não, eu gostei da sua atitude dá esse documento aqui ela foi lá solicitou tudo ela fez um cabeçalho tá ligado autenticou a dona da empresa falou lá qual é o documento aqui as assinaturas que você pegou os RG que vai funcionar e o ônibus a gente só vai do outro carro ao Colônia e volta e 7, 7 minutos tem ilusão tá ligado? então aí a gente vai perdendo o conhecimento pra essas pessoas aí que assim começou a chegar o ônibus lá e o outro carro isso daí foi que o ônibus passa de 7, 7 minutos e não tem mais não fica mais vago né? porque quando ele vinha do lado de pico já vinha lotado do Vila Ásia e só deixava o compacto lá mesmo caramba chegava no Colônia e o ônibus passava reto pra quem não conhece o Colônia é pro Voturucaia caminhado você fica esperando o ônibus cansadão e o ônibus passar e você não pegar o Voturucaia é meio que tratado já como um Varza você tá ligado é encostar é porque não entra dentro do ônibus e eu já precisei desse ônibus mas o carro tava sem carro ia trampar tá ligado de ônibus o bagulho era tá ligado daquele jeito e mesmo assim tinha 7 em 7 minutos encostava lá tava tendo o busão agora eu descobri graças a quem tá ligado já tenho admiração pelo cara agora você é louco mais sem respeito a gente tem que fazer o mínimo ou o máximo que você possa fazer pela sua rua pela sua rua pra você poder fazer pra você poder fazer a essência pra comunidade é difícil a gente acontecer mas isso é importante demais importante demais sempre que eu tenho os representantes assim por idade mas tem que abraçar mas tem que abraçar porque os caras doam a vida nessa caminhada do rap eu acompanho você de um tempinho já que nós conhecemos teve até umas revoadas já mas essa é uma cota tem noção seu que você gravou com o mano do Consciência Ex Atual já faz uma cotinha na hora mil graus cara você conhece os caras eu conheço eu é uma banda que assim eu nunca falei nada dos caras assim mas eu tinha oito anos de idade e a música dos caras ainda no Brasil né esteja em paz contra o crime eu tinha oito anos de idade 83 os caras já eram mil e velhão os caras mil e anos de correria enquanto lançou o facebook tem vários que vêm pra bem tem gente que sabe trabalhar com rede social rede social pra muitos é coisa boa pra muitos são coisas ruins né mano deixa eu ver né pode crer botaria viração uma coisa mas a gente sabe trabalhar com o negócio né e pra mim foi uma coisa boa né aí eu sinto tem os caras os caras na novidade você canta mostra um trabalho pra nós aí o cara gostou do trabalho hoje eu vou pôr voz aqui eu falei é caramba você porque vários outros artistas que eu conheci nem vou citar nome que eu já tenho parceiro nosso até entendo que quando os caras falam que já corre de 11 moedas que já tá no corre você tava começando então o cara cobra uma moeda e a gente isso mas se a gente tem trabalho pra gravar um som pagar esponja é difícil para participar participação é difícil ainda e o cara falar isso aí pra mim é onde que eu ponho voz aqui nesse som aqui caralho ele me respeita o orgulho é mas vai ser caralho eu vou chorar você tinha orgulho aí mandei ele gravou devolver o som bombou né mano que é consciência atual é os caras em 94 né só que estamos até hoje na quebrada é hino no Brasil é hino é hino você tá ligado não tem o que fazer aí um dia ela tava gravando um som com a lã aqui vai quebrar aqui no som Camilo tá gravando aí o mano falou assim pô Tiago você tá parado pô bom um som pra gravar aí não contente que ele tinha gravado um som e procurou pra gravar outro então isso daí é louvar meio gostoso foi duas faixas foi duas faixas por onde está entendeu esse foi a sua hoje ostentação foi o reconhecimento dos caras antiga que né eu me sinto da antiga mas esse cara é mais antigo que eu ainda que eu tinha um ano de idade tá ligado em 90 isso daí é 28 anos 28 anos 28 anos velhão né na música e a maioria que já tá estourando assim o cara cobra uma moeda não por nada mas o cara tem que ter o merecimento dele ele vive da música não trabalha em campo os caras vivem da música já me vi da música no tempo de 2006 até 2010 hoje estamos meio parados aí eu tô gravando o rap nunca para né eu sempre tô gravando tô sempre tendo ativa né sempre escrevendo sempre mandando música nova você se considera mais compositor ou cantor os dois os dois é você consegue que é difícil né hoje eu vejo muito que muita gente é letrista faz a letra caneta legal e passa com um ano que chega com a voz eu gosto de compor porque o artista de rap assim o professor do rap ele gosta de compor mostra o talento dele rimando ele escreveu mas rima muito louca e aí ele colocar em prática é o melhor que ele puder eu gosto assim mesmo assim e precisa de palco tá ligado nossa eu gosto de cantar você tá ligado uma perguntinha em cima disso daí um show e tipo uma música que você conseguiu sem placar você falou é isso que eu quero pra minha vida o que fez você é a música eu só queria amor só queria eu cheguei a ver só queria amor ainda vai deixar o link lá que bombou mesmo foi a moral rap né que eu não esperava né e na época que bombava tinha um evento aqui ainda tava 10 mil pessoas na rua aí brincando cara 2005 2006 2007 estourou aí eu gravei a música com o Babinho lá minha primeira música aí eu falei pô ainda não tinha na internet não tinha nada sabe tinha no celular de uma caminhonquinha assim e eu tinha 18 eu tava voltando na vermelha com o Chandão um parceiro lá da Barça lá da Cidade Nova aí eu cheguei no busão tipo busão aí era 11 e pouco e o molecada da escola chegando assim e falei ó mano quem curte um rap aí dá licença eu vou jogar logo a real eu vi uma música aí liga o bluetooth aí era moda era o bluetooth não tinha nada ninguém tinha não tinha foto não tinha nada aí mandei né todo mundo igual as músicas enviou passou um mês eu não esperava isso daí a música bombou quase pra ir pro Jundiaí morar na região tudo aqui bombou aí eu ouvia eu tava no busão a música tocando nos carros passando aí quando eu fui não sei se foi o mês os caras falavam vou fazer um evento aqui no seu cabelo e corra cantar o som aqui mas aí Thiago sua música tava bombando eu não sabia caralho mano cheguei aqui na janela assim ó na janela eu tava ouvindo a música mano puta aí eu sabia era toque de celular dos carros a música tá ligado imagina assim que nem ele ele tá contando mas eu fico imaginando eu tá ligado imagina eu passar tipo ver alguém ouvindo uma música que eu compus e cantei o bagulho não é engraçado eu tava vindo pro evento aqui e eu tava no ônibus e eu não as mãos lotadas ficaram comentando do som que o cara do rap ia cantar e eu nem sabia que era eu e você indo pro e a razão de rap era eu eu não tava eu não tava esperando que tinha essa repercussão e o bagulho eu não tô então esse aí foi o rote que eu tive nessa época nem no youtube tava música que era e você fez vários shows vários teve algum assim que você você fala não esse é memorável esse aqui é esse que eu cantei os dois as duas que eu cantei aqui foi aqui na vida eu cantei aqui as duas vezes no meio da noite e o meu médico é o pai que eu cantava muito com o brother chamado divino divino a festa do divino é encostou pra ontar lá também e marcou muito todos eventos marcam a perna treme até hoje quando você sobe você vê aquela galera assim o meu treme tem que sair você pensa que não você perna treme é letra você tem que sair a meio do dia pra você ir se for olha pra que eu sobo assim que eu vejo aí eu mando som e já saio naturalmente faz acontecer de verdade e atualmente mano como é que tá família você tem filho não não tenho filho não tá tranquilão tá solteiro solteiro tá aí ó vai dar um negativo tá ligado vai dar um vai dar um vai bicho é exigente mano bicho é tá ligado meu mano conta uma história assim que marcante tá ligado pode ser uma recorrada algum barato que aconteceu que ficou na memória tá ligado que você fala mano esse bagulho nunca vou esquecer tá ligado em cima do que de rap pedindo da sua vivência mano geral pode ser um show pode ser uma coisa que marcou um bagulho marcante tá ligado pode ser uma revoada tá ligado tanto faz um bagulho que você tá na sua memória vai ficar terra cara assim que eu gosto assim de evento e eu nunca pensei em subir em grandes palcos porra não tá com muita multidão tá ligado e coisa que você não espera assim que quando você tá na sua quebrada e tem cara que não aposta cara que fala pô mãe você vai trabalhar que não sei o que eu sempre trabalhei na vida mesmo nos 15 anos pode crer sempre fiz por onde tá ligado pra respeitar a minha senhora a minha trajetória que eu sempre tive que ser homem da família né infância foi foda pega visão entendeu o bagulho é louco aí eu empolgado de cantar então eu andava com você de base na dor andava no cavalo onde tinha oportunidade pra cantar eu queria cantar e eu queria eu falei pra você eu não sabia que a música tinha uma repercussão na época e eu tava uma vez lá no tamor e tinha pouca gente no baile do Luciano na Bata da Alegria aí o mano falou assim pô Tiago canta um som aí deixa uma rapaziada pra chamar o público e tal eu falei nossa mano vou lá em casa lá então eu tava sem a base esse dia aí fui em casa fui lá busquei a base correndo colocou o DVD não tinha nem pendrive tá ligado acho que nem tinha era um CD de fase e afinal ele foi lá montou o baú em cima nos aparelhos e colocou o DVD lá tá ligado aí eu fui pra cantar um som e eu eu vi aquela galera assim você tá ligado cantando o som de cor de cor e eu nunca imaginei você tá ligado e eu nem imaginava eu tinha uma música eu tinha uma base uma música no CD você tá ligado só essa que eu tinha uma música puta aquilo ali desapei eu cantei e fui chorando você tá ligado eu desapei falei pô mano eu fiquei emocionado e não sabia o que fazer reconhecimento e nem cantando a música junto e tá ligado eu não tava nem esperando eu fui pra curtir o baile tinha um crédito o cara lá era mil graus vinha na base pra curtir o baile ai confiança tomava lá com dinheiro sem dinheiro e a gente tomava um coroço tá ligado e eu gostava do respeito isso é confiança você tem que levar no pé tem que levar no fino e eu mandando um som lá e quando eu vi o povo cantando e tudo e ninguém ficou parado assim curtia o som pô eu me emocionei aquele dia eu me emocionei tá ligado aquele dia eu chorei pra ter criança você vai falando eu vou imaginando a situação tá ligado aí eu penso imagina você não tá esperando você chegando no bagulho pra cantar tipo eu tinha pegado uma porção que foi com o passarinho lá tava comendo bebebam lá tirando uma onda aí você pô mano ainda é meia noite a galera tá cheia manda um som aí mano pra chamar né ele tava preparado pra brincar pra rever os parceiros né dar uma volta no morro né aí eu fui lá nos quiabados quando eu vi aquele bagulho eu falei nossa aquele bagulho gostoso mano eu nem tinha tinha uma música eu não sabia como ela passa tá ligado você vê tipo outra pessoa como ali o bagulho emociona acredito eu fiquei emocionado a perna tremi que nem um pão verde tá ligado o bagulho emociona gostou isso daí isso daí é marcante essas coisas são marcantes gostou isso daí mano tem uma outra você veio cantar aqui na quebrada eu lembro que eu tava presente lá na época eu tava com um milhão nos fluxos naquela vida né ela tinha uma carreta uma carreta patição lá na torneira do bar do Nê e teve MC Bin Laden e você cantou também junto com ele lá não sei se você cantou primeiro ou você cantou depois dele mas tipo o bagulho tava com a roupa parecia um formidão eu lembro qual que é a sensação mano assim tipo mano você tá na quebrada ali que é a origem do rap mesmo é o sei lá o São Camilo né pra quem não sabe aqui no interior de São Paulo Jundiaí é a quebrada assim é a quebrada pesada né não tirando as outras favelas anda em todas graças a Deus mas São Camilo assim é a referência no interior de um dia aí assim a gente favela essas caminhadas não tem o que falar né mano e essa época era o auge mano ele cantou no bagulho que era a carreta do chão desse lado né o bagulho eu se treme eu tremei na base caralho você vê aquela multidão assim você nem espera você fica meio sem choque você fica nossa que bagulho louco você vê eu tava vindo tava vindo pro evento o pneu do carro furou caralho atrás do shopping peguei o busão o busão parou parou nem era ponto botou na hora enchia o cara do evento comentando que ia cantar um cara do rap lá e tinha um cara do funk que ia cantar e o cara do rap ia dar rei eu tava no busão você vê fácil nossa ali na hora se cria na cabeça eu falei caralho que nome maluco viu lá quietão segurando o ferro comentando o evento e olhando o mesmo evento chega um bagulho assim e um formigueiro parece formigueiro muita gente acabou até de ver na rua e do caralho muita gente muita gente mesmo assim tipo de tomar a rua você não vê o carro você não vê motos você só vê as pessoas assim mesmo é um bagulho tem cara que poupa a voz pra cantar tá ligado porque tem outro evento que eu te fiz eu não consigo se eu subir no palco é porque é de coração mesmo tá ligado eu só cantar duas três músicas eu fico rouquinho porque eu solto a voz do coração mesmo tem que se sonhar é expressão que você sente na música mesmo o sentimento se for de revolta é uma revolta mesmo pra arrasar a garganta o sentimento de melodia é uma coisa mais fina você tem que transbordar o mundo da hora transparecer com a pessoa você tá batendo o coração mesmo cantar do meu interpretação se joga no bagulho é não consigo no outro dia eu fico uma semana lá com o bagulho roubo e o bagulho que eu fiz de coração e que eu fiz o meu melhor tem muito a gente que faz de soma por trás mas não é criticando não quando é ao vivo você canta com o coração é outra coisa você sente o bagulho diferente mas o cara tá com você cantando ali com você a voz toda sabe assim do logo respeito assim que nem foi um live metal e tava um laudinho não é consciência humana e nem foi um americano pai e tinha muito artista assim tá ligado bem famoso tá ligado e eu não sabia da repercussão e o rap era a base o rap era a base só que no auge assim tinha uma molecada do funk chegando e chegava cara de Chrysler cara que tava pendurado mas o palco era do rap o palco era do rap esses caras cantando e som e a parte que entrava do rap ele ia pra três horas da manhã cantar o que queria tá ligado quanto só queria o palco pra nós isso é um respeito muito grande muito grande de saber que o original de Naldinho o infinito solórico a questão a realidade os caras fazem o público e os caras é a atração que é o que todo mundo gosta de ouvir porque assim o rap tá aí tá ligado o cara fala o rap tá assim o rap sempre tá ali o rap nunca vai morrer você quer ouvir rap tá lá vai lá e escuta quer ouvir o Realidade Cruel o Douglas RC vai lá tá lá é a opção de cada um entendeu e hoje é até mais fácil ter mais fácil ter mais fácil então o som tá aí pra quem quiser ouvir pra quem quiser curtir e é da hora você tinha tinha papodeiro aquele dia foi bastante foi diverso o bagulho mas saber que o palco era do rap assim que os caras cantou pegou seu cash comeu bebeu tirou uma onda e ficou lá pra ver os caras cantar isso dali isso dali reloubava é pro rap que nem antigamente assim era mais complicado assim que nem se o cara chegar onde me fala se o cara é tão funk e tal eu dou um apoio pra ele de coração você vai gravar você vai no estúdio te apresenta fulano você vai gravar se o pessoal tiver bomba assim até apoio não gosto da letra mas antigamente era até mais fechado me vê uma criança descendo rebolando e desandando num bagulho que nem sabia que tava acontecendo era um bagulho deselegante aí o cara que chegou de Kreiser lá sem citar nada e o cara sem saber de nada assim ele chegou com duas meninas assim esses caras ganham o estertão e mora e sabe que só o bar que ele tinha era o 20 pagava a produção de todos nós pesadão o cara chegou e eu fiquei num cavalote reservado e do lado do rap e tiraram nós lá não sei o que aconteceu tá legal aí trouxendo um bolinho lá uma soda lá nesse comendo lá e o cara assim pô mano vou cantar um funk aí e tal não critica ela já falou logo assim que na época era foda né mano você não gostou não queria mesmo esse barato o lindinho pagou e a mão ela subiu mesmo de tal forma eu falei a mão é só do valor hoje né antigamente era mais assim né relaxa tudo você canta o que não só isso vou cantar um funk aí e tal aí ele cantou pegou o cachezinho dele e todo mundo que foi recebendo foi embora ele falou vou ficar aqui você da sua ideia é o cara da hora tem uns trabalhos comunitários que eu moro não vai quebrar cesta básica uns bagulho lá a gente procura fazer uma melhor para o bair e esse cara foi conquistando essas ideias porque na minha mente eu gosto eu já não tenho muita maldade mesmo esse cara tá cantando esse bagulho não existe até onde eu sei de música que existiu no mundo assim e melodia e louvor foi pra louvar a Deus isso é uma música que foi feita pra louvar a Deus o que sai da boca da gente condena a gente o que você fala o que você liga você morre esse cara que você tem dentro da boca é entendeu isso daí é fato então eu nunca gostei das músicas dos caras só com a atitude do cara esse trabalho comunitário que ele tinha as ideias que ele trocou ele quebrou uma barreira que tinha dentro de mim mesmo umas correntes falei pô mano eu tenho que me policiar entendeu porque aí eu cantei assim com som eu cheguei que suava pela ponta da camisa aqui ó aí ele falou agora eu posso ir embora ele falou assim lançou um barato lá de facebook posso postar uma foto lá aí as meninas abaixaram ele abaixou tirou a foto e foi embora quando você desceu o som foi embora puta que lá ele quebrou ele sabia que o preconceito que eu tinha com o estilo de música que ele cantava porque os caras conheciam a música do cara de corda e que parou quieto do ele entendeu não essa é tipo o respeito que ele teve às vezes mano nós mesmo cria preconceito essa que é a parada às vezes nós mesmo fala tipo essa parada é errada essa ideia é errada só que tipo nós não conheciam tá ligado nós não trouxemos pra perto uma pessoa que vive aquilo que o cara representa só que ele mesmo falou no começo dessa ideia você não vai criticar ele mesmo sabia o erro dele ali mas por um lado ele não era um cara tão desumilde que roubaram uma Ferrari dele lá na Record e ele comentando já tinha visto a matéria tá ligado no mundo de acentuação que foi aqui na época que ele era muita putaria então ele sabia o erro no parado e ele mesmo já chegou já se defendendo quando ele falou o cara tá um bagulho aqui você vai criticar ou não ele vai recuar já então o bagulho é novo mas só que daí que eu ver a vivência do cara as ideias do cara o cara conquistou eu mano da hora então eu não critico a pessoa do cara eu sou o que ele canta porque o que sai da boca da gente com o dinheiro da gente mano é verdade eu uso o rap através de salvar pessoas né puxar uma vida o cara fala pô eu escuto sua música da criança que eu falei pra você é louvar isso daí as crianças vêm pô não acreditar que o seu amigo do pai dele você joga bola comigo bebe uma cerveja tira uma onda eles acham que não é não a gente é do boa a gente é favela a gente é simples pra acabar em casa sem comer a gente faz comida em casa assim só é minha véia a gente faz padrão de pressão de 5 litros 10 litros só tá minha véia esperando que alguém chegue pra comida da gente tinha convidado a gente vive isso daí comer beber viver isso daí que a gente vive tá ligado é diferente com os outros eu faço uma festinha em casa assim a preocupação da minha véia é que os outros comem entendeu eu tenho vergonha assim dos outros chegarem comem sabe falar alguma coisa assim não é isso daí aí ela faz lá um batacorna só menor assim de maionese de frango arroz e carne só que os caras loucão os caras bebe mais que come quer zoar então fala mas isso não é pra usar vergonha não eu comprei as coisas certinhas pra gente comer fazer a festinha nossa ainda se lave mas a preocupação dela é essa entendeu a vivência é diferente a humildade hoje é assim os caras tem que comprar humildade com carro moto e uma matinha de lança me enchei até a boca o cara tem que comprar humildade assim eu sou humildade eu sou humildade isso não é humildade nunca na vida tá ligado de verdade tá comprando a pessoa tá comprando a humildade né de jeito que você não tá sendo verdadeiro você tá comprando também uma coisa que não é verdadeira o mundo já tá virado né isso é comum hoje em dia isso daí é comum tá ligado é difícil você achar a pessoa simples de verdade assim de coração né o sintomo tá falta eu vi a moleca soltando pipa eu joguei eu joguei mori de gude com o cara de 50 anos de idade e os caras roubavam eu ainda tá ligado eu tô todo mundo só tô com os caras pião eu fico feliz em ver a molecada sendo moleque tá ligado tira o celular eu também ela disse que ia soar um pouco isso daí eu também eu nem sei você falou o que que é um padrão de gude o que que é um gude é difícil nem tem né nem tem meu mano passa uma visão pro seu moleque cara que às vezes sonha em fazer um rap ou até abrangir em outras áreas tá ligado e a gente sabe que tá difícil tá no meio de uma pandemia mas tipo a gente tem que acreditar aí não é mesmo tem que meter a cara você que é um cara vamos colocar como pioneiro né mano da quebrada assim da região nossa tá ligado levantou a caminhada essa mulher é o cara que tá com o som vidrado no celular assiste nós mas eu vejo a visão do cara tá ligado é isso aí quem tem um sonho você canta funk você canta rap você canta forró você canta sertanejo realiza o sonho que você tem entendeu você quer gravar o estúdio tá aí se quiser entrar em contato tem um estúdio nosso aí você pode gravar você vai se sentir afinado entendeu mas realiza o sonho que você tem vai batalha conquista luta mas é o seguinte força nas pernas e força nos braços né faça por onde faça por onde não espere nada de ninguém não põe a cara corra atrás e se é um sonho objetivo vai lutar para conquistar mas tem que trabalhar para conquistar que saiu alguém saiu mas se tiver foco chega vai chegar como ela chegou não pode chegar é verdade e os projetinhos para o futuro daqui para frente é o que você espera a gente está não a vivência é muito diferente do que nós vivemos pandemia a gente tem que usar máscara distanciamento social não tem festa não tem baile tá tudo meio tesourado virou muita mídia esse negócio que é o seguinte qualquer laudo é dois pontos o cara morre decidente de voto o cara senta como coronas tem que comprovar tem que acabar essa grande mídia que 1% morre do problema do vírus mas nove não nove inventado e o sistema ganhando a mídia ganhando em cima mas se Deus quiser não acabar e vai voltar eu estou com um projeto novo com o padre da vida um pioneiro muito antigo o tio Zé o tio Zé o tio Zé Emiliano foi uns 20 anos que ele canta para mim salve salve tio Zé se você quiser gostar eu sou novo aí guerra pelo mundo todas as guerras tem até meu nome tudo que está acontecendo em geral para fora e aqui no Brasil a guerra interna é nossa aqui aqui é uma guerra interna muito brava e aí Brasil aí se viu e de lá de fora pelo petróleo e tudo os tráficos e criança que trabalha mexeram com um bloco em vez de estudar então a gente vai falar que vai ter uma caminhada um trabalho bem da hora e vai vir esse trabalho novo aí você vai continuar essa caminhada do rap sempre no rap e eu vou gravar mais à vontade esse trabalho que estamos fechando 14 faixas aí que eu só queria agora mas eu vou e esse é o último desse trabalho aqui desse ciclo aí eu vou começar um novo igual as participações e mais à vontade um pouco aí mas sempre eu protesto sempre essa caminhada você é ligado você está ligado meu irmão eu até conheço então que negócio a gente tem que falar que tem muita coisa ainda que os caras encobram aí escola que nem eu conheço umas meninas que curte o sol nosso e lá da Amazônia não é uma pá o celular das meninas lá é desse tamanho aqui meu celular é simples para caralho o celular das meninas é celular caríssimo e o estudo é longe no chão e terra o estudo é no chão e terra uma lousa que parece de criança mas não deixa de chegar agora sim os caras acham que a evolução chegou por causa que você tem um celular então não tem condição de comprar um carro hoje uma motinha é que o cara está catando capinhões de moto em medicina de cavalo que evoluiu 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 assim nós temos condição de comprar um doméstico melhor mas a escola continua a mesma coisa abandonada o hospital não tem material novo lá não tem nada procurando câncer uma coisa aí que trata uma pessoa bem está deitada no chão numa maca abandonada então esses fatores não mudam isso não muda antes que você fala que o rap assim que antigamente muita cara criticava na rua e era nordestino e ele criticava o som aí eu falei para os caras você sabe que a maioria dos cantores de rap do Brasil que eu gosto é nordestino como o ad-rock é baiano outro dia só olhando alguém que o cascão é cearense triste cearense problemático lá é cearense que sai se levando um quadro lá por isso ela sabe o que falar igual a última você realiza a extrema você já sabe é muito triste porque vocês aqui em São Paulo e vocês querem voltar não querem vocês tem bom emprego vocês tem suas casinhas vocês estão estabelecidos aqui e vocês não tem uma história de vida para voltar isso que os cantores quando eles vieram de lá para cá aí você já abriu a cabeça dos caras você tá ligado já abriu a cabeça dos caras e os maiores cantores que tem hoje em dia no Brasil os caras que tem essa história para comprar que virem de lá para cá mano nós tem um quadrinho aqui que é de pergunta bate e volta primeiro vamos fumar bate e volta tá ligado mas faz uma perguntinha rápida tá ligado então o objetivo é você responde da maneira que você o workshop convém tá ligado cigarete não fome família tem uma perguntinha nossa clássica aqui clássica clássica não é clássica em todas doirão morena 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 tá rirando eu sou eclédico nessa parte eu sou eclédico nessa parte eu sou eclédico eu sou eclédico você tá molendo racionais ou facção facção Eduardo Tadeu Eduardo Tadeu pesado Eduardo Tadeu ou Ed Rock vixi pode colocar um empate não é que é uma coisa assim que eu mais assimilo assim esses caras só pode um só pode um Eduardo 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 desculpa Ed Rock ele vai ele conhece também os dois é pesado é foda não é os trabalhos do Eduardo é assim se você chamar ele pra mim que não mora ele vem no morro fazer uma palestra falar o que tá precisando ele falar de política o repé político não respira é só o cantar né mano ele já vem no trabalho ele já reúne aqui o mandatorinho se para o pessoal tá o cara falando o cara ele pode levar o tiro no peito ali e batalhando pelo povo que os caras não querem o cara estuda o cara tem que partir pra cima do governo você tá ligado o sistema educacional é assim né não deixa você aprender tudo se o Brasil todo tiver que estar sério você derruba o governo entendeu você descobre que você tem a sua palavra você tem você tem um dom e você vai conquistar e o cara derruba é ofuscar isso daí o Eduardo já passa uma visão muito do outro e o Diop também tudo mas o trabalho do Eduardo mesmo nas quebrado estúdio ao vivo ao vivo corcomena avaliada tem o que fazer capela então uma capelinha de leigo é isso que ela pede então não nega não vamos fazer uma capela vamos fazer uma capela na hora então quer fazer uma capela só para a capela aí pode fazer pode fazer você é louco engatilhando o canhão falando o montão só parceiro não abrigou puxamos o gatilho loucos de quebrada bala que raja atingindo os canalhas em todas as quebradas tem uma mente engatilhada nos becos e virela nas ruas de terra tentaram nos enganar passar as falta aqui na rua mas a fome e a miséria aqui nunca muda a verdade continua nua e crua e nunca vai mudar o que o governo quer enganar o povo não é mais aquele inocente que já foi um dia carregue as palavras lembra com a sua mente é só melhorar puxar o gatilho e meter uma bala infinito sonoro gordão soltando a voz não canto no devolce os homens pagam a bala eu bato no peito sou rap nacional caralho caralho virela 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 é epia é epia é epia a parte que eu me gosto é isso daí é uma presença meio de cantada entendeu se fez isso entendeu rap tem o que fazer isso é sufatório isso daí isso daí é um prazer é um prazer que eu tenho na música é isso daí não vou pegar a voz não vai fora vai fora vai fora tem o que fazer o que fazer um fit assim é um ano que você quer plantar junto e assim é um sonho seu a participação tem várias mas eu gosto muito do Douglas né o seu sonho cara eu sou meio assim realizado nessa parte que eu vou entrar com a idade vai na fã dos caras que eu falei os caras bem satis isso daí que eu gostava que eu gostava que ela esteja em paz né esteja em paz e essa vez que ela é ímã no Brasil quando eu gravei os caras os caras nem sabiam que eu ainda falei desse caro mas hoje em dia hoje assim que você que o pai gosta do senhor de rock o Eduardo e o Douglas esses três primeiro o Ed rock que você gravou no feed o Ed rock por mais que eu goste do Eduardo eu falei assim o Ed rock que eu me assimilam mais porque ele tem a levada que eu mais gosto do meu estilo assim e uma música aquela que não sai da sua playlist tá ligado aquela que você ouve e nunca vai sair aquela música que eternizou assim pra você cara eu gosto da visão de rua que eu falei pra você a vó eu gosto essa música aí eu que eu mais gosto e eu sou muito romântico internacional e tudo assim tem um romântico me falar da sua vida da sua filha da sua amante esposa da minha mãe da nossa família aqui a gente tem que ter um romântismo se não é brincadeira o que você tá fazendo entendeu então eu gosto de uma música também nos caras que poucos conhecem aquela ali do Paraná que é o Vlad Borja junto com Outra Face Deixa Eu Te Amar e é isso aí que eu gosto tá ligado até fora do rap também o curto capital inicial tem uma doação que eu gosto que eu tenho que falar é assim é a italiana e ela é mais brasileira que muito brasileira tá ligado a mãe quer viajar ela quer vir pra cá de qualquer jeito ela convive mais aqui ela canta porque eu vim é brasileiro ela não dá valor no Timaya ela não dá valor no Renato ela não dá muito valor pelo amor de Deus e lá fora ela se inspira de nós ela se inspira de nós ela era pauzinha tá ligado ela só canta a música profunda você tá ligado e eu gosto muito de música romântica e eu ouvi essa mulher falar que ela ouvia a música brasileira pra se inspirar no que ela canta hoje é interessante e ela preocupava e lá o que se passa aqui só então eu gosto muito música assim que mexe comigo você tá ligado é música que mexe mesmo música que tem uma melodia um sentimento que pega mesmo não gosta de qualquer tipo de música não tem que ser até só da região de raiz aí comer um churrasco gostoso eu vi o pessoalzinho na época tinha até forró a cabeça falar mansa tá ligado eu gosto de música eu gosto de música da visão de rua mano que assim eu ouço tipo no dia a dia me serve inspiração pra caralho referência máxima eu não gosto nem de ficar ouvindo na direta porque eu tipo fico meio que emocionado no bagulho visão de rua meu filho me azega isso é bom é até tipo o status do meu atisar pra quem tá ligado porque tipo eu sou pai tá ligado tem minha filha assim é é é é é é por isso que eu sou fã dessa bola tá aí mano porque o filho me azega essa mina tinha filha ela cantava ela acompanhava ela tinha um corrente ela tinha a casa dela pra cuidar e ela cantava e nós que não pode cantar por quê é o intensivo que tem pra você tá ligado meter a cara esse daí foi uma inspiração pra mim foi isso daí mano essa mulher canta demais ela canta demais e finada aí né finada de nativa eterna né não vai morrer nunca ainda é o tempo nacional mas não um filme crash no limite crash no limite eu não assisti você assistiu esse vou puxar pra ver que eu gosto das referências tá ligado tem vários famosos também que eu gosto daquilo lá do meu mix lá dozinho de um apocalipto apocalipto vou puxar também pra ver ele é o que surpreendeu mais cara e eu tenho a gente pode ter certeza se ele não sabe é mano ó show na favela ou show na balada na favela com certeza com certeza com certeza com certeza com certeza o público é o raiz né deve ser gostoso demais eu já fui como espectador demais tem o que fazer agora a última pra fechar Carol Risseu Douglas nossa eu sou o que eu faço tudo é Carol pelo atenção aí do Asibeca que a gente já trocou já de música e tudo trocou uma ideia mais de hora é mesmo mais de hora assim e o pessoal dando atenção assim e correspondeu o que você está esperando assim é Carol é Carol Risseu e por ser mulher assim e representar o rap assim sendo mulher assim pode criar atualmente né tá mais cara tá fora Carol sério não bagulho não tem o que falar se fosse eu não sei tá ligado que é fã eu sou fã do Douglas tá ligado mas tipo a Carol nas que ela entra com a Carol acaba com o bagulho Carol a Lauren a Ligagis então confiou o bailarino foi o senhor que foi a base ali do Zoniú a Cris do SLJ a McNam a Cris do SLJ tem que ser outro aí tem que ser grato tá ligado sabe o que é tá do corre aí tem um jeito é forte meu mano pra nós é uma satisfação eu já não não tem muito o que falar tá ligado você estando aqui com nós que eu já falei antes pra mim é uma meta atingida tá ligado por ter conhecido você de uma forma aleatória de hoje você tá aqui depois de tipo mó cota mesmo rapaziada é papo de sete oito ano aí o mano tá aqui comigo sério eu vou guardar isso aqui eternamente no meu coração também agradecer hoje isso aí tem que fortalecer meu mano se inscreve no canal deixa o like tá ligado comente se quiser dar um dislike também não tem problema não segue nós vai estar lá embaixo lá na descrição do mano Thiagão aqui do Na Vida de Quebra é nóis happy eyes hoje eu tô feliz pra caralho hoje é paetão esquece esquece é Deus tá vendo ele vai também baixo